Olá, tudo bem? Velocicamente, seja bem-vindo ao meu canal Tempo Fã, Fã de Filmes Série, Notícias, um filme estreio em 2021, é um filme de terror, mistério, suspense, um filme de slecha, um filme que eu acho que é muito legal assistir, Rua do Medo, 1994, parte 1. Esse filme eu acho um filme muito legal. Esse filme é um filme estaduniense de 2021, é do gênero terror e slecha, a partir de uma história original de Killer, Killer, Grazidei e Janjaki, é baseado na série de livros hormônima. O filme teve crítica positiva de 81%, de 80% no site Roy Tamatois, site de crítica, Rua do Medo, 1994, parte 1, esse é o primeiro filme. Esse filme teve continuações, Rua do Medo, 1968, parte 2, Rua do Medo, 1978, parte 2 e Rua do Medo, 1666, parte 3, que foram lançados pela Netflix em 2 de julho de 2021. Os filmes foram lançados semanalmente. Após uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes enfrenta uma força maligna que aterroriza uma cidade há séculos. O desenvolvimento do filme baseado na Rua do Medo começou em 1997, quando a Hollywood Pictures adquiriu os direitos da franquia, mas o projeto nunca se concretizou. O projeto voltou a ser desenvolvido na vigésima setor de Fox em 2015, com Janjaka contratado para dirigir e reescrever o roteiro de Killer com Grazidei em 2017, produzido pela Xenit, em Tentrimentos, as filmagens da astrologia, ocorreram em março de setembro de 2019, na Geórgia. Rua do Medo, 1994, parte 1, esse é o primeiro filme, é um filme muito legal, estreou em 2021. Até a próxima e tchau! Tchau!